A última partida do goleiro Adriano pelo Remo foi no início da Série D contra o Penarol. Depois disso, o Paredão sofreu uma lesão no ombro e não jogou mais. Para piorar, Adriano diz que se sentiu perseguido pelo ex-técnico Edson Gaúcho. Ele me tratava diferente, parece que ele pegou uma raiva de mim, eu não sei o motivo. Fiz uma boa partida contra o Penarol, ganhamos de 4 a 2, acho que foi uma das melhores partidas que a equipe fez. Eu acho que se dar sequência naquela equipe, a gente conseguiria estar melhor na competição. E dali eu tive uma infelicidade durante a semana, ter um estiramento na coxa. Fiquei uns 15 dias parado e aí acho que ele pensou que eu estava tentando sacaneá-lo, alguma coisa. E começou a me tratar diferente, a não me relacionar para os jogos. Eu me recuperei, estava treinando bem e ele não me levava para os jogos. Além das mudanças feitas no comando da equipe, o goleiro aponta outros. Contratações erradas, em momento inoportuno, a troca de treinador também em momento inoportuno. Eu creio que se o Flávio continuasse, Flávio Lopes, poderia fazer um bom trabalho e com certeza a gente iria mais longe. Só que Adriano não culpa apenas os dirigentes. O próprio goleiro reconhece que em 2012 ele não teve bons momentos. Poucas coisas boas e muitas coisas ruins, mas serve de lição. Eu acho que tínhamos que buscar lição nessas horas, esquecer aquilo de ruim e tirar coisas boas. Que sempre nas dificuldades, sempre tem coisa boa para se tirar para o futuro. O contrato de Adriano com o Remo termina no final de novembro. Aos 37 anos, ele já pensa em parar na próxima temporada. Gostaria de permanecer no Clube do Remo, até porque eu tenho uma dívida de 2010. A gente está negociando e vai ser pago durante o ano que vem. E gostaria de permanecer e renovar por mais um ano, seis meses. Talvez para o ano vir a encerrar a carreira e encerrar no Clube do Remo. Gostaria de permanecer no Clube do Remo.